Vamos abrir nossas bíblias em Marcos capítulo 11. Hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tema que para muitos é bastante confuso. E se ouve falar muito, e há muitas interpretações ao redor disso. É a terceira puxada que nós chamamos. Muitos não entendem, muitos não sabem bem o que é, outros pensam que sabem, não sabem nada. Mas o importante é, quando você encontrar algum ponto difícil da Bíblia, não force, não force aquilo. Aprenda a resolver os teus problemas, as tuas dúvidas, pela oração. E quem ora, espera a resposta. E aquilo que você realmente tem necessidade, Deus irá te conceder. Agora eu penso que aquilo que é somente para a vaidade da pessoa, para ela dizer, eu sei, eu conheço isso e aquilo, ou eu quero saber disso, eu quero ter isso, eu penso que é até uma bênção de Deus, se Deus não dar o verdadeiro entendimento. Agora, o maior problema é a pessoa forçar, criar um quadro, e depois ficar buscando Bíblia, mensagem, para preencher o seu quadrado. A sua suposição, a sua visão pessoal. Eu creio que Deus está em sua palavra. Mas eu não creio que Deus trabalha entre quatro paredes de uma mente, entende? que simplesmente criou aquelas, fez aquelas paredes. Isso seria igual o rapaz, eu já falei aqui uma vez, da igreja, ele gostava muito de uma moça da igreja, a jovem, a irmã Catarina. E ele orava e dizia, Senhor, ajuda o teu servo. Teu servo precisa de uma companhia, teu servo está sozinho. Me ajuda, Senhor, escolha para mim uma esposa que na oração baixinha dizia, desde que seja Catarina. Outra não podia ser, tinha que ser a Catarina. A mente dele estava pela Catarina, não é? Então, às vezes, se faz também. Isso mesmo, acho que tem que ser, Deus me responda isso, por favor, aquilo, mas tem que ser conforme o meu quadrado. E eu não creio que Deus trabalha, entende? Forçado. Ele é soberano. Vamos ler a Bíblia. A partir do verso 20, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos digo o que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e te loeis. Amém. Podem assentar? Então, vocês podem observar que tudo o que pedir é preciso a fé. E a palavra falada, como nós dizemos, ela não vai agir sem a fé. Ela não vai agir dessa maneira. É preciso ter a fé. Porque tudo o que pedirdes, te loeis. Vemos que as nossas palavras, nisso, ela tem poder. Eu quero, nessa manhã, falar sobre a terceira puxada. Primeiramente, eu quero pedir toda a atenção, toda a vossa atenção. Nós, simplesmente, vamos traçar como certa vez, disse o irmão Ilme aqui, uma trilha. Ajudar para que você possa seguir essa trilha dentro das mensagens. Por isso que a gente está aqui para mostrar o caminho. A picada. E você, sabendo ali, a picada, sabe, é mais fácil andar por ela. Então, não é um assunto completo, total e fechado. Mas, é um assunto real e necessário compreender. Primeiramente, eu perguntaria, você sabe o que quer dizer puxada? Na nossa linguagem, dentro da mensagem, porque não se usa esses termos ali fora. Mas, dentro da mensagem, o que é puxada? De onde surgiu essa ideia? Na mensagem, véu adentro, quando o irmão Brana percebeu que haveria, que estava mudando o seu ministério, olha bem, mudando o seu ministério, porque ele tinha uma promessa, que ele nunca ia suplicar dinheiro para cobrir as despesas de suas missões. Isso Deus sempre proveu. Porque, o dia que ele tivesse que fazer isso, ele iria deixar o trabalho. E, por duas campanhas, as despesas foram mais do que as entradas. Então, ele tinha que cumprir a sua promessa. E ele disse, se um homem não vale aquilo que ele fala, ele não vale nada. Quer dizer, o teu valor é as tuas palavras, é você prometer e cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas, de uma vez prometido, se deve cumprir. Então, veja você. Ele falou com a família que ia viajando e o Billy Paul ficou triste, a família. Então, ele disse, eu vou voltar para buscar um trabalho secular. Vou se pregar na minha igreja, vou fazer alguma coisa dentro, quer dizer, do meu padrão. Mas, e ele foi buscar a Deus. Parágrafo 42 em diante. e ele disse que ele teve este sonho, entende? Essa visão, esse sonho, não sei bem o que é, e que ele estava pescando, pescando. Ele ia pescar. E, nesse ponto, o anjo do senhor me havia tirado fora e me levou a um arroio de água muito cristalina. Era uma água azul precioso e grandes peixes. O que representa peixe é um símbolo, representa o eleito, o cristão. inclusive, esse era o símbolo na igreja primitiva. Então, havia ali a água cristalina e ele via grandes peixes. Nadavam ali e ele me disse, eu farei de ti um pescador. Lança a tua isca, a água e quando a fizeres, puxa-a lentamente. quer dizer, a primeira puxada seria puxa e devagar, os lambarezinhos não comiam a isca, né? Lentamente. E a próxima vez, puxa lentamente ao princípio, e a próxima vez, dê um puxão, não muito forte. Olha, daí veio a palavra puxada. puxada. Então, puxe lentamente a primeira vez, quer dizer, os peixinhos, para não tirar a isca, eles vão atrair a atenção dos peixes maiores, um pouco, médio. Mas não é isso, é o desejo do pescador. Ele quer peixe grande. Então, quando esses médios chegarem, você puxa um pouco mais forte. mas não muito. Entende? E a próxima, e na próxima vez, prepara o anzol para pesca, quer dizer, porque os médios vão chamar a atenção dos grandes. Vocês entenderam? Daí é que veio para nós esse assunto de puxada. e ele diz, e comecei a lançar a linha na água, puxei, e todo mundo começou a alegrar-se, os ministros, vieram, e a dizer, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu me emocionei e puxei fortemente na próxima e tirei um peixe fora da água. e o que pesquei foi um peixinho pequeniníssimo, aproximadamente do tamanho da isca. Embaracei toda a linha e tratava de consertá-la e o homem que estava falando detrás de mim parou na minha frente, vestido em roupas palestinas, com um turbante sobre sua cabeça, tinha um manto branco e disse, irmão Brana, é isso? Eu lhe respondi, sei que não tenho feito bem, puxei como não deveria haver feito. Ele me respondeu, não permitas que tua linha se enrole nestes tempos. eu lhe disse, bom, eu estou endireitando-a tanto quanto posso, serei muito cuidadoso. E ele disse, agora, a primeira vez que falei contigo, olha a primeira puxada, o que significa, puseste as mãos sobre as pessoas e lhes dizia o que andava de mal com elas. Era aquele sinal da mão onde as enfermidades eram detectadas e pela oração era expulso. E na segunda puxada, que era aquele outro dom de discernir os corações, quando fizeste, conheceria o segredo dos corações e eu te fiz o vidente, quer dizer, o profeta sobre as pessoas, porém, sempre estavas tratando de explicá-lo. Não devias fazer isso, fizeste uma exibição pública disso. Eu lhe disse, lamento em verdade, lamento em verdade. E Deus, em outra etapa ali, mostrou ele tentando colocar um acordão grosso dentro do ilhós de um sapatinho de bebê. Então, vejam vocês, a palavra puxada, ela tem origem nessa visão. Posso continuar? Se você seguir lendo, vocês já sabem, a terceira puxada, ela é para pegar o quê? Os peixes. Pegar o eleito. essa é a verdade, essa é a maneira que eu vejo. Então, daí a coisa foi ao nível maior e teve um quartinho, uma tenda e a luz se dirigiu ali e disse, eu te encontrarei ali dentro. Então, tudo isso, você pode ver, tem criado muita interpretação do retorno do profeta, tem que revelar isso, tem que fazer aquilo, ele tem que orar pelos enfermos, os olhos, você nunca vai encontrar dentro das escrituras, entende? Uma pessoa, nem mesmo Jesus, quando ele ressuscitou para provar sua ressurreição, nós não vemos ele pregando e expulsando demônios, curando enfermos. E a escritura em Hebreus 9, 27, diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, pronto, não precisa ficar buscando mais escrituras, entende? Então, mas, então, essa terceira puxada, que nós, ela é a fonte de origem, como que é? De muitas interpretações erróneas. de muitas interpretações erróneas. E há pessoas que têm aquela curiosidade, quer se destacar, sei lá, mostrar que é o sabe-tudo, e vem ali, coloca uma interpretação, outro coloca outro, entende? E aí vira um angu de caroço. Mas, eu quero mostrar, falar com vocês, por exemplo, a mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, diz o profeta, notem, o mesmo dia quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem, vê, a primeira etapa, que nós chamamos puxada, mas seria etapa, né? Cura, segunda etapa, profetizando, terceira etapa, que seria a terceira puxada, a abertura da palavra, a abertura da palavra, é uma linda, um lindo, uma linda frase, né? E ela tem servido para muita gente como uma frase de efeito, se tornada um jargão, mas olha bem, abertura da palavra, a revelação dos mistérios, não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles sete selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Então, vamos aqui. E o profeta ainda continua dizendo que esse é um dia perigoso porque vem os personificadores, os james e os jambres. Quer dizer, entra no meio e começa a dizer isso é isso, isso é aquilo, isso é isso. Mas o profeta diz que a terceira puxada, terceira etapa é a abertura da palavra, aqueles selos, entende? Os selos que foram abertos no mês de março do ano 63, a partir do dia 17. antes desses selos serem pregados no tabernáculo brana, serem abertos, cada dia Deus via e mostrava para ele o que significava aquele selo de Apocalipse 6, o primeiro cavalo branco, depois o vermelho, o cavalo vermelho e assim sucessivamente. O profeta tivemos aquela aparição daquela nuvem no dia 28 de fevereiro, dia 28, mas os anjos visitaram o profeta, creio que foi no dia 8 de março, foi ali, e o profeta disse que aquela nuvem era um sinal de vindicação, era uma vindicação, olha bem, das mensagens, então ele se refere, quando ele se refere das mensagens, ele inclui semente da serpente, ele inclui batismo, ele inclui a divindade, a deidade, né, de Jesus Cristo, Deus não está nas denominações, ele inclui tudo que ele havia pregado até antes, entende-se, então, e, aí ele diz que é uma vindicação das suas mensagens e os selos, quer dizer, em outras palavras, ele chama de selos todos os mistérios que foram revelados, mesmo do ano depois que ele abriu os selos, foi aberto os selos, ele diz que casamento e divórcio que foi pregado em 65 é abertura dos selos, quem é este Melquisedeque ele diz, isto é abertura dos selos que se abre pela minha oração e ele chama de a mesma coisa, chama de selo, chama de mistérios e chama de trovões, por isso que fizeram irmão Brana os sete selos que correspondem aos sete trovões que são os mistérios foram revelados ou não? Foi dado a conhecer? Ele diz, disso se trata os selos. então é preciso ter uma visão mais ampla para isso é necessário olhar as mensagens com cuidado. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, nunca fique procurando coisinhas estranhas, coisas difíceis, coisas que outros não sabem dentro da mensagem. eu não conheço uma pessoa que viva buscando mistérios que não termina virando misterioso. Então, a terceira etapa, ela é o quê? Vamos lá, responda. Vamos responder, a primeira, a primeira etapa foi o quê? gente, responda, a cura divina, quando pegava na mão discernia, né? A segunda, revelava discernir o segredo dos corações e a terceira seria o quê? Abertura da palavra, quer dizer, os mistérios. mas eu quero voltar aqui, é justamente quando diz isso, é abertura da palavra, é que toda a maioria mergulha com suas interpretações, suas deduções e a coisa não fecha. Parece que fecha, é claro que tudo no início parece que é bom, vai fechar, toda mentira tem que ter verdades para poder enganar. Tem que ter verdades, senão não pode enganar. entende? Então, veja você. Agora, a abertura da palavra, ela é diferente de manifestação da palavra. Por exemplo, a abertura é isso aqui, vamos abrir. É nos dar a conhecer os mistérios, é uma coisa. é isso aqui, o segundo passo disso é aquilo se cumprir, é Deus atuar, por isso vem a palavra para preparar o povo para Deus poder fazer o seu trabalho. lá no Monte Sinai, Deus abriu a sua palavra através de Moisés. Para quê? Para que o povo pudesse ter uma fé ajustada conforme Deus queria. E o primeiro mandamento foi este, ouve Israel, Senhor teu Deus, que é o único Deus, único. se fosse só assim, ouve Israel, Senhor teu Deus. Ah, era fácil, eles adoravam dezenas ou centenas, ter mais um não seria problema, mas quando veio o que é que é o único Deus, aí a coisa ficou mais, ficou difícil, tinha que abrir mão de todos os demais para aceitar. Deus não iria jamais levar o seu povo à terra da promessa, sem antes preparar, pela palavra, sem antes abrir, mostrar e assim por diante. Então, vejamos aqui, primeiro vem a abertura, que é os mistérios, que é as escrituras e foi justamente essa terceira puxada que nos alcançou da abertura da palavra, a revelação foi o que nos alcançou, nos trouxe para o batismo, nos trouxe para todas as coisas, entende? Que está dentro das escrituras, a ponto que nossa fé não descansa em uma religião e nem em uma experiência em particular, mas descansa inteiramente no assim diz o senhor. Agora, a abertura da palavra não é o que o Mané José vem dali e diz, oh, isso é a abertura da palavra, não, 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 é aquilo que Deus trouxe pela boca de William Marril Brana, isso é abertura, outra coisa é interpretação, interpretação, e se essa interpretação não está ajustada com a mensagem, com a Bíblia, ela não tem valor, e eu quero dizer que se a coisa não é correta no primeiro passo, será que vai chegar aquela dinâmica, aquela manifestação, se não tem uma fé em ordem? É aí que a gente questiona, porque não é só bêbado, adulto, prostitário, prostitutas e prostitutos e mentirosos e ladrões que vão para o inferno, não, o que é pecado? Diz o profeta, é raro alvo, por isso irmãos, é que Deus tem dado pastores corretos, ah, mas há os verdadeiros, e se se você nos tem como um pastor, como seu pastor e verdadeiro, então você fica atrás de a gente, do nosso ensino, não fica com essa curiosidade pelo whats, por facebook e ouvindo opiniões, daqui um pouco você está comendo coisas, comendo lixo, comendo coisas indevidas, seguidas, entende? Então, a abertura da palavra é feita pelo profeta, não é a interpretação de uma meia dúzia de gato pingado, então, isto é, se alguém diz, isso que eu tenho aqui é a abertura da palavra, qualquer um pode dizer, quer dizer que você é profeta, está abrindo, porque o que você está ensinando não bate com o que disse o William Branagh, não bate, mas vamos lá, a abertura da palavra é os mistérios, é os truvões, é todas as coisas que o profeta nos trouxe, nos selos, ali se vindica as coisas, entende, por isso aquela nuvem veio para vindicar, da mesma maneira como uma mensagem casamento divórcio, a coluna estava sobre aquele monte ali ao lado da pedra do dedo, sobre a pedra do dedo, então, Deus vindicou, aquilo é uma vindicação, claro que é um sobrenatural, sobrenatural, todas as obras de deus são sobrenaturais, mas aquilo não é Jesus veio literalmente falando que ele veio literalmente, não, ali a palavra é manifestou-se, Deus se manifestou, o ministério do filho do homem que é Cristo, se manifestou no filho de um homem, um ser humano, pecador, mortal, como qualquer um de nós, e salvo pela graça. Então, irmãos, lembre, há duas etapas dessa terceira puxada, primeiro abertura e depois o que? Hã? Me diga, a manifestação, que quer dizer o cumprimento, a palavra manifestação, ela quer dizer dar-se-á conhecer, porventura encontrará a fé ao filho do homem quando se manifestar, como que ele vai manifestar? Através de alguém, entende? E a palavra aparição, que nós não usamos muito essa palavra, ela também quer dizer a mesma coisa de manifestação, dar-se-á conhecer. E o profeta explica, primeiro ele aparece, depois ele vem, quer dizer, primeiro ele se manifesta, e ele manifestou, Cristo manifestou, no ministério do sétimo anjo, mas depois ele vem, falando da vinda literal, Cristo vindo na glória, buscar a sua igreja, o arrebatamento, no arrebatamento. Então, primeiro ele manifesta, depois ele vem. Vamos aqui. Vamos quando o irmão Brana sempre, ele ficou meio em dúvida, quando ele tinha, ele falava sobre ele mesmo, como o sétimo mensageiro. Sabe por que que ele tinha dúvida? Dele, porque até ali não havia vindo a confirmação, porque os trovões, os mistérios, os trovões são os mistérios, o que Deus falou, seria dado ao sétimo anjo, e até então os selos não tinham sido abertos. Mas, quando eles foram abertos, aquilo deu, confirmou ao irmão Brana que realmente ele era o sétimo anjo de Apocalipse 17. porque seria dado a conhecer todos os mistérios, por isso ele diz que não há maior posição do que um profeta, do que um revelador de mistérios, porque o que faz dele ser um profeta é justamente a revelação dos mistérios. Deus não faz nada, nos diz Amós, sem antes anunciar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vejam vocês. Agora eu quero entrar na mensagem Olhe sempre para Jesus. Até aqui, está tudo bem? Se você não entendeu, volte a repetir esse estudo. Ele estará também, como todas as mensagens ali no Youtube, se alguém quer saber o que cremos, está ali. A mensagem Olhe sempre para Jesus. O irmão Brana, quando ele fala da terceira puxada, ele se volta, ele fala aqui. Parágrafo a partir do parágrafo 39. Então, agora, eu vou lhes dizer algo, agora, que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo e por esses muitos anos, quatro ou cinco anos, ou talvez mais, a terceira puxada foi vindicada agora. Isso, ele falou quando? No ano 29 de dezembro de 63. Ele diz, a terceira puxada foi vindicada agora. Por que ele disse isso? porque no mês de outubro, final de outubro, por aí, ele estava no Colorado, caçando, e aquela tempestade parou. Ele está falando dessa tempestade, dessa tempestade. Por isso, ele disse, foi vindicada agora. E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. Dando aqui um parênteses, o irmão Brando era uma pessoa muito detalhista e observadora. Ele vinha tocando o ministério com aqueles dois dons que Deus lhe havia dado. Mas ele observou, certa vez, ele observou que houve alguma coisa diferente no ministério dele. Por exemplo, a primeira vez foi a ressurreição dos peixinhos. A segunda vez foi a criação daqueles esquilos. A terceira vez, se eu não me engano, foi lá na casa da irmã Wright, eu nunca sei falar esse nome, Eli Wright, é? Então, ele viu que ali, olha bem, quando ele meditava até nas escrituras, Marcos 11, veja que a base é você estar envolvido nas coisas de Deus. Veio uma superunção, nunca aconteceu a palavra falada fora desta superunção, ele chama isso superunção. e ela veio e disse, diga o que é que você quer, faça isso, quer dizer, você se pôr no lugar de Deus, e dizer, pare tempestade, que haja um esquilo. Então, o irmão Brandes, quatro, cinco anos, ou mais, a gente vem, quer dizer, observando, ele chegou a pregar uma mensagem chamada novo ministério, entende? Novo ministério, falando sobre essa dinâmica. Então, você observa que a terceira papuxada, terceira etapa, primeiro ela vem em abertura, te dando conhecer a palavra, e depois ela virá o que? com a manifestação, essa dinâmica, ela está em duas partes, dividida em duas partes, vamos dizer. Agora, recordem, nunca haverá nenhuma personificação daquilo. ele não está falando da primeira e da segunda etapa, porque houve personificadores, ele está falando dessa terceira, dessa dinâmica, porque até mesmo dentro da abertura, muita gente torce conforme as suas conveniências, mas a dinâmica, olha bem, não pode haver personificação daquilo, e ele diz, porque não pode haver, não pode haver, agora é na existência, quer dizer, a coisa estará acontecendo, e estou advertido disto, que em breve, neste tempo agora, isto acabou de acontecer, então, isso pode identificar a sua presença em nosso meio, mas isto não será usado de uma grande maneira até que este conselho comece a apertar, repetindo, isso não será usado de grande maneira enquanto não vier o aperto, por que que eu vou me levantar lebra antes da hora, por que eu vou me preocupar, tem gente que faz um barulhão danado, gente, isso não é nada, a terceira puxada, ela falará por si mesmo, vocês lembram quando aquele paralítico da porta formosa se levantou, Pedro e João, deu para ele o nome de Cristo, ele foi curado, diz a Bíblia, que os fariseus, ali os sacerdotes, esta turma, ninguém podia dizer nada, porque o homem estava pulando, gritando na frente deles, terceira puxada, é o acontecimento, é a evidência, como diz Mombrana, aquilo estará existindo, acontecendo, ele diz, os pentecostais e demais puderam personificar quase que toda coisa que se tem feito, mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente, ser manifestado na plenitude do seu poder, o que que é plenitude? É tudo, em outras palavras é isso, o que Deus fez através de mim, cinco vezes Deus foi usado essa palavra falada, ele está dizendo assim, isso é só uma demonstraçãozinha, mas o grosso mesmo disso, o poder completo, a plenitude, vai, entende, vai acontecer, quando vier, o que? O aperto, não é a grande tribulação, não, não, a noiva não estará aqui na grande tribulação, é o aperto denominacional apoiado pelas leis, e quem não aceitar os ditames, simplesmente tem que abrir mão, entregar suas igrejas, açaí, e pronto, eu não gosto quando penso nisso, daí o irmão branco diz, agora eu devo continuar no evangelismo exatamente como fui comissionado primeiro, eu devo continuar, portanto, você teve a palavra, você sabe, deixa eu ler mais adiante, 42, agora, você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem, nada pecaminoso, eu não quero dizer isto, mas quero dizer algo estranho, a tendência comum, porque o que eu tenho alcançado agora no ministério, estou salpicando aqui, atrás, observando aquele ponto, quer dizer, observando essa dinâmica, e esperando pela hora para usar isto, por isso que aí você vai entender o irmão branco, ele dizendo, eu creio que meu maior ministério está no futuro, como um homem, ele entende, está no futuro, se não sou eu, estou preparando o caminho para alguém, e quantos apareceram dizendo que é ele, porém, isto será usado, e todos sabem que tão certo como o primeiro foi identificado, da mesma forma o segundo foi identificado, e se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia disse, aqui está para aquele que tem sabedoria, o terceiro é devidamente identificado, nós sabemos onde isto está, então a terceira puxada está aqui, é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto, como ele me disse no princípio, ele disse, não diga nada sobre isto, você recorda daquilo anos atrás, isto falará por si mesmo, por si mesmo, quando alguém chega e diz, oh, eu tenho a terceira puxada, a visão, eu tenho isso, eu tenho tudo, meu filho, então me prova, cadê os sinais que acompanham a abertura, cadê? Se você tem tudo completo, cadê? É muito blá, 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 blá. Ah, eu tentei explicar aos outros e cometi o engano, esta será coisa que na minha opinião, eu não digo que o senhor me disse isto, será coisa que começará a fé no rápido, para a partida, vem, eu devo ficar quieto só por algum tempo, aí você lembra do sétimo selo, então qual é essa pressão, deixa isso aí um pouquinho mais, haverá uma hora que nesta nação, onde esta nação vai exercitar todo poder que a besta teve antes que era Roma pagã, quando se tornou Roma papal, que esta nação fará aquilo, Apocalipse 13, claramente explica isto, o cordeiro saiu da terra, quer dizer, o cordeiro, Apocalipse 13, o cordeiro levantou da terra, e a outra besta saiu da água, densidade, multidão de pessoas, este cordeiro subiu onde não havia pessoas, um cordeiro representa religião, o cordeiro de Deus, e recordem, ele falou como cordeiro, ele era um cordeiro, e então após algum tempo, ele recebeu poder e falou como um dragão, é o diabo, e exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si, o diabo em Roma, e o dragão sempre é Roma, então não vê você a denominação romana, a denominação protestante, marcada, uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem, você terá que estar neste concílio de igrejas, ou você não será capaz de ter companheirismo, ou para, bem, isso é praticamente desta maneira agora, você não pode ir a uma igreja pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação, isso hoje, irmãos, está tão avançado, o ecumenismo, essa união de igrejas, esse casamento de Herodias com Herodes, que representa a igreja e o Estado, e quando não tiver, e quando eles tiveram o apoio, mudarão as leis e se não entrar de acordo ali, simplesmente deixa de existir como igreja. E como diz Moubrana, hoje é quase impossível, eu tive em lugares, mesmo na África, lá no fim do mundo, que para fazer uma reunião, tinha que ter a permissão deles, isso, aquilo, tal, 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 mas eu só fui para me testificar da mensagem, usei eles mesmo para reunir toda a pastorama, e apresentei a mensagem, e ó, né, então, veja vocês, e de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto junto, isso é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto, e o aperto, e então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar a um ponto, onde você é pressionado, ah, então observe, o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos, observe a terceira puxada então, quer dizer, essa dinâmica, ela vai vir nessa hora de aperto, pode ser que um país sofra menos do que outro, diz que o comunismo não veio para o Brasil, porque o Brasil ia acabar com ele, relaxar, estragar tudo, mas há lugares que os irmãos passam apertados já, isso será absolutamente a perda total, mas isto será para a noiva e a igreja, quer dizer, a pressão virá, eu vou por outro parênteses aqui, vocês sabem onde está o perigo? O perigo é como diz o irmão Brana, não está na bicada da sabiá, bica a goiaba, o perigo é o bicho dentro da goiaba, e o mais ruim é quando você morde a goiaba e descobre que só acha depois a metade do bicho ali, que a outra já foi, não é? Então, é o bicho, o perigo, irmãos, está pelo lado de dentro, lado de dentro, quem é que gosta de aperto? Ninguém, mas, chega alguém ali, não, eu tenho a Bíblia aqui, eu tenho a mensagem, não é isso não, não é isso não, e vai ter mensagem para te convencer, para tentar te convencer, não é isso não, porque você pode fazer a Bíblia, a mensagem, falar o que você quer que ela fale, não é? e aqui diz o profeta, eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir, ei, irmão, quantos tentam tomar essa plataforma, não é? Estão aí? 47, então, irmãos, eu ainda tenho bastante coisa aqui, mas nós vamos tomar um Timóteo do irmão Brana, que é o irmão Pierre Grimm, como filho que o irmão Brana gostaria de ter tido no ministério, um homem que acompanhou por mais de dois anos, os últimos anos da vida do irmão Brana, dois ou três? Três? Três anos? E viajava, caminhava, caçava, e era a pessoa que o nosso profeta confiava. então, ele nos fala aqui, no livro dele, Atos do Profeta, que na Colúmbia Britânica, ali é a montanha, vocês lembram dessa experiência, creio que foi na, parado na brecha, foi? Quando o irmão Brana queria ir para o mato, ficar lá e, parado na brecha, e Deus mostrou para ele, veja a sua ideia, você vai virar aquele vagabundo que eu já te mostrei. E, no fim de tudo aquilo, de Deus falar com ele, Deus disse, quando eu fiz a terra, eu fiz um memorial para ti. E, ali, na Colúmbia Britânica, antes de entrar no outro país, Canadá, há uma montanha. E ela tem sete picos. e o irmão Brana diz, teu nome tem quantas letras? Deus disse para ele, sete. Deixa eu ler aqui. E, no caminho da Colúmbia Britânica, há uma cadeia de montanhas com sete picos, as quais Deus lhe apontou, apontou para o irmão Brana, indicando que elas eram sua zona. Ela, ela, soletra, as sete letras de cada parte do seu nome. diz a história de sua vida e testificam das três etapas em seu ministério. O primeiro pico, que está mais baixo, representa as visões em sua infância, as quais lhe disseram que aquilo tudo era do diabo. O seguinte pico, mais alto, fala da sua conversão. o mais importante, não obstante, o mais importante daqueles picos são os três altos que representa, fala sobre as três etapas. O mais alto destes, o bem alto sobre os outros e mais maciço é, por suposto, um testemunho mudo da terceira puxada. Um dia, enquanto contemplávamos os picos, ele me disse, irmão Pierre, nós estamos em cima do ombro desta terceira montanha, a terceira puxada. O irmão Brana falou para o irmão Pierre Grimm. Assim que você vê, eu sei que, de acordo com suas próprias palavras, a terceira puxada, começou a manifestar-se antes que ele nos deixasse. Antes do ano 60, três vezes ela manifestou. E duas vezes depois do ano 63. Uma parando a tempestade, a outra a cura da irmã Brana. irmã Brana. Então, eu quero ler sobre essas cinco manifestações dessa palavra falada que houve na vida do irmão Brana. Você vai encontrar isso por todas, a maioria das mensagens, muitas mensagens, mas eu vou usar aqui as palavras do irmão Grimm, que é um homem da sua confiança, um homem muito pesquisador, inclusive aquela foto da nuvem, ele tem o direito autoral daquilo. Ele disse que ele mandou restaurar aquilo, quer dizer, dar uma imagem mais clara, mais nítida. Ele, muitas vezes, ele já explicou isso. A primeira vez, olha bem, que aconteceu quando o irmão Brana estava pescando, a primeira puxada, a terceira puxada, aconteceu cinco vezes o uso da palavra falada. E o irmão Grimm diz, a primeira vez aconteceu quando o irmão Brana estava pescando com o vizinho do lado do irmão Banks Wood e o seu irmão Lily Wood. Estes dois homens haviam sido testemunhas de Jeová. Os três estavam pescando em um lugar pequeno chamado Dali Hollow em Tennessee. Os irmãos Wood no bote e o irmão Brana estava mencionando e o irmão no bote com o irmão Brana. Estavam mencionando a uma irmã, os irmãos Wood, né? Membro da Igreja de Deus e eles queriam testificar que testificasse acerca da necessidade da salvação. eles haviam que aquela irmã testificava para eles, né? Eles haviam estado recordando a bondade cristã e o irmão Banks apenas havia feito a declaração de que talvez algum dia deveria ir ver essa dama e dizer que agora eles eram salvos e estavam servindo a Deus. quando disseram estas palavras de acordo aos homens disseram ao irmão Brana, o profeta sentiu o Espírito de Deus mover-se sobre ele e atraiu sua atenção por meio de uma voz que disse assim diz o Senhor nas próximas horas haverá uma ressurreição de um pequeno animal. Ele estava confundido e começou a considerar o significado disto, quer dizer, o irmão Brana escutou essa voz. Assim diz o Senhor, dentro de algumas horas haverá a ressurreição de um animal. Em sua mente ele recordou como que seu pequeno filho José dias antes, enquanto acariciava um gatinho do vizinho o havia apertado tão forte que tirou o animal no piso sem vida. Ele pensou que talvez este gatinho ressuscitaria. Depois de pescar algumas horas, o irmão Lili fisgou um pequeno peixe no qual havia tragado a isca completamente. O irmão Lili não podia tirar o anzol assim é que tomou o peixe e puxou o anzol junto com as guerras e todas as entranhas do pequeno pescado. O tirou e atirou aquele peixe de lado e disse pequeno amigo este foi seu último tiro. o peixe bateu na água e se sacudiu e ali ficou e as ondas o levaram gradualmente para a margem. Como trinta minutos depois veio um sentimento estranho outra vez sobre o irmão Brana ele olhou para as árvores nas margens e ali movendo-se como um redemoinho veio o som de um vento o espírito o vento suave e o espírito de Deus o falou dizendo levanta-te e fala fale para o peixe e receberá a vida. Imediatamente o irmão Brana se pôs de pé dizendo peixinho Jesus Cristo te devolve a vida viva em nome de Jesus Cristo. Estes dois homens testificaram na presença do irmão Brana que o peixe ainda que estava morto por mais de meia hora com todos os órgãos internos tirados pulou na água e nadou por debaixo do bote essa foi a primeira vez que falou e o que disse se havia cumprido foi a primeira manifestação da palavra falada. Você nunca vai ver Jesus orando oh senhor cura esse enfermo oh senhor dê vista esse cego você nunca vai encontrar Jesus o leproso chegava e dizia o que tu queres quero ser limpo seja quero ver veja veja vocês o próprio Deus produciando essa é a autoridade o segundo incidente quer dizer a segunda vez que aconteceu ao uso da palavra falada foi relatado pessoalmente pelo irmão brana na presença do irmão Sidney Jackson e sua esposa no estúdio do irmão brana em agosto de 1964 o incidente ocorreu enquanto o irmão brana estava caçando esquilos durante a temporada de 62 um grande caçador de esquilo ele havia matado 134 animais no ano anterior sua favorita era o esquilo cinza de Kentucky um animal astuto para o qual se requeria grande habilidade para caçá-lo neste dia particular como às 10 da manhã não havia visto nenhum esquilo o vento estava soprando o sol no alto no alto e quente assim que decidiu tomar dar uma cochilada ele relatou que encontrou uma árvore com fresno eu não sei o que é com três braços onde podia sentar-se acomodamente no piso e encostar nos braços nos galhos da árvore ele estava meditando no versículo da escritura sede séries a esta montanha erga-te lança-te no mar estava pensando que nunca havia pregado sobre este texto mas também pensou que está na palavra apenas se havia ido esses pensamentos em sua mente uma voz lhe falou e disse o que você quer agora diga e o terás ainda que frequentemente havia ouvido essa voz todavia se surpreendeu ele olhou ao redor pensando de onde havia vindo e a voz repetiu que queres agora diga e o terás esta vez respondeu dizendo bom eu estou caçando esquilo eu gostaria de ter algumas a voz respondeu quantos esquilos ele pensou dentro de si bom três é um bom grupo assim que respondeu eu gostaria de ter três esquilos bom onde queres o primeiro disse a voz para este tempo ele se havia durante esse momento o irmão branco tinha ficado de pé e estava olhando ao redor pensando que estava em uma visão sem dúvida fazendo havendo passado por estranhas experiências durante toda sua vida respondeu seu pensamento diga e o que dirá diga e ele pensou e o que vou dizer e considerou que um esquilo usualmente não se encontra em uma árvore desse cômodo e notou que uma árvore dessa classe estava próxima que saia um esquilo sobre a rama sobre o galho deste cicômoro ali disse ele então ele apontou uma árvore que esquilo não só não é acostumado subir e disse quero ele ali ele não acabava de dizer estas palavras quando esquilo estava ali ele estalou os olhos e outra vez o pensamento cruzou sua mente que se isto era uma visão mais dizendo seguir com a coisa ele levantou seu rifle apontou disparou e o esquilo caiu no chão caminhou para ela e se levantou estava morno e sangrando ele disse para si mesmo as visões não sangram ele lançou o esquilo na sua bolsa e disse graças senhor e se deu e se deu meia volta para ir embora então a voz falou outra vez onde estará a segunda olhando ao redor viu uma árvore de algarrobas que quer dizer ninguém sabe ele pensou farei isto para que saiba que é Deus devagar ele disse que o esquilo suba nesta árvore e se fique na copa onde eu possa disparar no olho as palavras apenas havia sido quando o esquilo subiu e se sentou sobre a copa da dita árvore e ele disparou pegando o esquilo justamente no olho e caminhou para o esquilo e levantou e agradeceu outra vez ao senhor dizendo obrigado senhor tua palavra é verdade outra vez tratou de ir-se mas a voz lhe deteve dizendo tu pediste três eu disse três ele respondeu esta vez suas instruções foram elaboradas que venha por ali passando esses por esses esses lugares aonde estão colhendo milho neste campo e que suba nesta árvore ali do outro lado e que pule sobre aquele outro galho e fique ali e eu o dispararei e ele apontou o lugar por certo você sabe o que sucedeu as instruções apenas foram dadas quando chegou o esquilo seguindo todo o caminho especificado e parou ali onde ele havia dito e outra vez seu disparo foi bom ele pegou o terceiro esquilo e pôs em sua bolsa olha o que aconteceu o irmão Brana estava relatando isso para o irmão Jackson e sua esposa lá no seu escritório e o irmão Brana ele era aquela pessoa que vivia aquilo ele sentou até no chão e ele apontava ele dizia ele fazia aquilo criar vida olha o que diz o irmão Grinho quando relatava essa extraordinária experiência primeiro ele se sentou no piso frente da sua cadeira se inclinou contra a cadeira como se havia recarregado como se havia apoiado no tronco da árvore logo parou atuando como se estivesse apontando e disparando seu rifle quer dizer o irmão Brana fazendo eu fiquei olhando e pensei o irmão Grinho pensou estou escutando um profeta de Deus um dos dois tem acontecido tal como ele está dizendo ou este homem me está enganando bom Grinho pensou realmente ele é um profeta de Deus ou ele é um enganador sem dúvida não posso pensar em uma razão pela qual ele me enganaria sua infalível seu infalível discernimento captou meu pensamento ele se voltou para mim e me disse simplesmente irmão Pierre realmente aconteceu veja você a terceira vez poucos dias depois ele e o irmão Banks começaram um pequeno e modesto lar eles comeram num pequeno e modesto lar dos pais da irmã Atcher Wright Muzir havia 11 pessoas presentes nesse dia como testemunhas do seguinte acontecimento milagroso agora a irmã Atcher era uma pobre mulher viúva sem dinheiro e sem possessões ela e seus dois filhos apenas havia para apenas tinha para viver ela era uma mulher muito piedosa fiel à igreja com seus dízimos e ofertas ela se sacrificava para dar a obra para dar para a obra de Deus amando o senhor e a seu povo ela abria sua casa para todas sua irmã Edith era paralítica seus amados pais estavam muito velhos seus dois filhos eram incrédulos eram tão pobres que o irmão Brana havia ido nesse dia regressar nesse dia ido nesse dia e devolver 20 dólares que ela havia dado para o fundo do edifício para a igreja para a construção né e pensou que ela poderia para sofrer por fazer ter fazer falta esse dinheiro estavam sentados ao redor da cozinha nesse dia regozijando-se nas coisas do senhor o irmão Brana estava relatando o incidente dos esquilos que pediu que aparecesse e ao terminar comentou quando Abraão necessitou um carneiro para sacrifício Deus proveu um a única coisa que eu sei é que ele todavia Jeová o provedor quando disse essas palavras a irmã Atch falou e disse irmão Brana isso é nada mais do que a verdade como a mulherzinha viúva das escrituras disse a coisa correta no tempo correto assim foi com essa viúva do dia presente cuja uma fé simples tocou o poder de Deus imediatamente o espírito santo se moveu sobre o irmão Brana e disse dê para ela o que ela pedia obedientemente o irmão Brana se voltou para ela e disse o senhor me acaba de dizer que te deixa pedir qualquer coisa que você queira o que você desejar eu direi eu digo isto em nome do senhor ele o fará irmão Brana disse ela o que vou pedir respondeu ele você é pobre vive ali embaixo sem dinheiro talvez queres pedir isso tu tens uma irmã paralítica peça sua cura aqui está o seu pai e sua mãe velhos e acabados talvez queira pedir por eles pede o que você quiser e se não é colocar e isso será e se isso não for colocado no teu braço então eu sou um falso profeta seus dois rapazes estavam ali de lado rindo e criticando ela com lágrimas em seus olhos disse irmão Brana o maior desejo que tenho é a salvação de meus dois filhos ele se voltou para ela e disse eu te dou em nome do senhor Jesus Cristo e naquele canto desse humilde pequeno quarto os dois jovens criticadores incrédulos rapazes estremeceu pelo poder de Deus caíram sobre o seu braço caíram nos braços de sua mãe arrependido de seus pecados seu arrependimento foi sincero e eles foram batizados em seguida no nome do senhor Jesus Cristo assim sua salvação foi assegurada eles têm sido fiéis na igreja com a comunhão o lavamento de pés você vê Deus sabia que ela pediria por algo eterno não algo temporal se ela houvesse pedido pela cura de sua irmã talvez não haveria durado pois já logo enfermaria outra vez e os pais teriam que enfrentar a velhice de novo ela havia pedido por se ela pedisse por um milhão de dólares mais dinheiro talvez haveria sido talvez isso seria completamente incorreto para ela como é que é para muita gente hoje mas a salvação desses rapazes é algo que durará por toda a eternidade esta foi a terceira vez que a palavra falada era manifestada a quarta vez foi em outubro de 63 durante uma viagem de caça com outros irmãos em colorado esta era uma área que ele conhecia bem havia caçado e apacentado gado ali por mais de 20 anos em um tempo até sabia quantas cabeças de alces havia na manada uma vez se parou tão quieto na manada que a manada a próxima manada que pastava dele e bateu em um em um alce com a coronha de seu rifle harmonizou assim o bem com a natureza tal demonstração de paciência revela o tipo de caçador que ele era os outros como ele sempre dependeram de sua sabedoria e conhecimento na intempéria particularmente nessa área do colorado na qual poderia ser perigosa em tempo de tormento eu vou avançar um pouco aqui estava por haver uma notícia que haveria de cair neve muita neve e o Mobrana combinou com as pessoas que estavam com ele ali no primeiro sinal que eles voltassem que eles voltassem para casa e ele foi em busca de um veado que ele havia tirado lá em cima e aconteceu que quando ele estava ali começou a cair a neve e aquilo já tampa tudo como se fosse uma serração e não se vê mais nada vocês conhecem essa história ele começou a descer a montanha se apressando mais que podia como a uns uns quatrocentos metros a voz o deteve em seu caminho e disse regressa-te de onde vieste ele conhecia a voz mas pensou que seria a morte que seria morrer regressar outra vez ali em cima nessa tormenta tão furiosa e a voz repetiu regressa para de onde vieste obedecendo a voz ele regressou regressou sem discutir as instruções de Deus em pouco tempo o chão começou a se cobrir de neve de repente a voz falou outra vez dizendo eu sou Deus da criação ele olhou para cima pensando que talvez era o vento outra vez a voz lhe falou eu formei os céus e a terra eu acalmo os poderosos ventos sobre o mar eu governo o céu e a terra desta vez desta vez não havia erro ele pensou e tirou seu chapéu com reverência esta era a voz de Deus a voz continuou somente fale para essa tempestade e ela cessará o que tu digas isto é o que vai acontecer o irmão Brana disse que levantou suas mãos e clamou e proclamou aos elementos tormenta cesse tu sol brilhe continuamente por quatro dias até que terminemos de caçar e nós tenhamos ido daqui enquanto essas palavras eram pronunciadas a tormenta desapareceu e o sol brilhou em 15 minutos não havia evidência de que uma tormenta havia estado ali havia irmãos no acampamento que descreveram como serrando a água em uma chave havia gente manejando os caminhos em meio a uma tormenta quando de repente misteriosamente cessou o meteorológico havia enviado predições advertindo a todos que se refugiasse quando cessou todos se perguntavam o que havia sucedido por quatro dias o sol brilhou assim como ele havia ordenado você talvez não creia mas eu creio então vocês podem ver o uso da palavra falada é isso que o irmão brana disse vocês viram isso acontecer temporariamente mas isso vai vir com tudo quando vier a pressão não a tribulação a pressão religiosa tá bem e a quinta vez deixa eu terminar rapidamente os eventos que nos levaram a quinta manifestação da palavra falada começaram em 1950 o irmão brana estava explicando a uma dama explicando sobre o sinal na sua mão ele havia diagnosticado que ela tinha flebites ela havia protestado que não tinha nenhuma desses sintomas e ele havia ensinado as vibrações de sua mão quando tomou a sua mão ele pegou na mão daquela senhora ele se voltou e agarrou a mão daí ele para mostrar que quando a pessoa não tinha uma doença ele pediu a mão da esposa dele ele para mostrar que não tinha nenhuma vibração e quando ele pegou na mão da esposa dele ficou surpreendido e disse Meda eu não sabia você tem um quisto no teu ovário esquerdo a irmã Brana respondeu que ela não sentia que ela se sentia bem e que não parecia que houvesse algo mal como sabemos agora essas coisas são espíritos ela não tinha conhecimento disso mas em 62 a irmã Meda sentiu algumas moléstias e um tumor começou a crescer em seu lado esquerdo dor e inchaço começaram em sua costela o doutor confirmou o diagnóstico original um quisto se havia tornado em um pequeno tumor e foi recomendado uma operação sendo uma família de fé os Branas estavam determinados a esperar no senhor não obstante o tumor seguiu crescendo vocês lembram porque foi que começou esse tumor desenvolver nela quem lembra quando bateu o pé pro marido né em 62 eles se moveram de Jefferson Vilha a Tuxo os expedientes da irmã Brana foram transferidos quer dizer o fichário a um fino cérebro célebre doutor em Tuxo para esse tempo o crescimento já estava causando uma enorme moléstia e era de grande preocupação para os doutores todos os sinais apontavam um crescimento maligno quer dizer um tumor seria câncer sem dúvida a operação foi marcada esperando em Deus e também para permitir que a família regressasse de Jefferson Ville para os dias de Natal de 63 a princípios de novembro o irmão Brana estava em Nova York tendo uma reunião por certo ele sabia a enfermidade que estava em sua esposa e quão necessária era a operação ela lhe acabava de falar para dizer que já quase nem podia caminhar e que o doutor estava apressando por uma operação imediatamente em seu regresso ele parou durante a noite em Jefferson Ville sentindo uma grande compaixão por ela estando ali no lugar onde Deus lhe havia falado frequentemente por palavra e por visão ele se ajoelhou no velho banco de oração assim como havia os dois frequentemente em tempos faziam frequentemente em tempos passados ali pedindo a Deus misericórdia por sua esposa de repente se inteirou da presença de Deus no quarto a coluna de fogo entrou e a voz de Deus lhe ordenou ponha-te de pé fala o que desejas e será exatamente como você dizer pedir para este tempo plenamente enterrado de como enterrado de como ele tinha que seguir este tipo de instrução ele parou e disse seja que antes que o doutor toque nela o tumor desapareça no dia seguinte a irmã Brana acompanhada pela irmã Norma foi ver o doutor para outro exame a enfermeira lhe ajudou a colocar a bata branca e subir na mesa para fazer o exame sua condição era tão má que apenas podia subir na mesa o doutor entrou olhou ao fichário e se inclinou para examinar o tamanho da inchação apenas o manto apenas seu manto descendo a tocá-la ela sentiu um frio do seu lado esquerdo aqui né o doutor tocou na sua costela do seu lado logo caminhou e foi sentiu o outro lado assombrado ele disse este inchaço estava sobre seu lado esquerdo ou não a irmã Brana disse sim ali estava ele buscou cuidadosamente logo disse eu não sei o que aconteceu tudo o que sei é que já não há nenhum tumor aqui ele se foi não posso explicá-lo mas não tem você que preocupar com nada mais a respeito disso o irmão Branas havia continuado em Sherry Paul Lusiana onde em seguida se comunicou com ela por telefone ele pediu a Billy e Loice que agarraram uma extensão junto com ele ele sabia o que havia sucedido sabia que ela havia estado com o doutor é citada a voz dela se ouviu na linha ó Billy sabes o que aconteceu sabes que o tumor que tinha assim é querida replicou ele eu sei o que sucedeu como soubeste perguntou ela completamente assombrada logo ele lhe disse a história cinco vezes o número da graça cinco é o número da graça uma vez um peixinho qual se ele falou então vocês observem irmãos a natureza dessas cinco vezes um peixinho mostrando que Deus olha pelas mínimas coisas qual foi a outra os esquilos foi mostrando que ele é o criador ele quando atirou no esquilo esfregou os olhos esquilo ali no chão estava sangrando o irmão Grindis perguntou para a Rebeca o que vocês fizeram com o esquilo comemos então vejam vocês outra vez o que aos dois filhos da irmã a quarta vez a tempestade a natureza parou e a quinta vez cura eu não sei então você vê que cada coisa aponta para um lado mas isso não dá autoridade para pastor nenhum para ninguém que achar que vai ter que ser assim ter que ser daquele jeito e eu penso que é preferível deixe as coisas acontecer naturalmente alguém pode pensar eu vou quando vier a palavra falada eu vou a salvação dos meus filhos pode ser pode não ser muita gente diz quando vier a palavra falada vai consertar o casamento divórcio esses problemas na mensagem novo ministério irmão brana diz que ela vem sobre um povo que está pronto ela não vem para preparar o que prepara é isso aqui é a palavra escrita se você não der atenção a palavra escrita olha é difícil achegar a palavra falada porque é um são o espírito santo pode ver as virgens prudentes tinham azeite aquilo foi muito rápido as outras não tinham azeite e elas foram dizer o que o irmão brana diz com essas palavras irmão vamos orar comigo vamos buscar eu quero ter isso que você tem vamos jejuar vamos não vai vai responder igual você está em Mateus 24 vai é caso que pode faltar nós é a voz vamos buscar entende então irmãos essa dinâmica ela será até onde eu vejo ela será rápida e ela não virá para fazer show para competir com aquele ou aquele ou aquele ou fazer isso ou sair por aí não, não, não eu recordo uma vez estava com um colega junto de um lago e o colega estávamos na casa de um irmão e o irmão disse oh quando vi a palavra falada eu quero fechar os olhos e dizer eu quero estar no tabernáculo agora aí abro pronto estou lá preguiçoso não quer gastar dinheiro não é para essas comodidades que ele virá como socorro Deus dá graça suprema para o momento supremo e aquilo virá sobre todo o corpo da noiva o irmão branco diz teu irmão falta um braço eu te dou teu braço por isso que Apocalipse 10 diz como a João que é o tipo da noiva e convém que profetiza muitos povos nações e línguas então irmãos eu quero deixar o meu parecer o meu conselho não se preocupe somente viva o melhor diante de Deus ande com Deus como Enoque andou porque ninguém que não andar com Deus não vai no rápido ande com Deus e Deus que começou a boa obra ele vai concluir está bem e viva pronto para a vinda do Senhor porque tudo pode acontecer rapidamente rapidamente o profeta diz isto então vem sobre um vai sobre outro e pega todo o corpo da noiva porque ela já está pronta igual uma palha seca pronta para incendiar-se com o poder de Deus agora fica outra observação não se errede com interpretações de pessoas por mais bem tensionadas que sejam abertura da palavra pelo profeta ninguém é profeta por aí para vir determinar que é isto que é aquilo há tanta cogitação dentro disso tanta cogitação dentro dessas coisas que eu só digo assim misericórdia terminando eu digo uma estou lembrando em Luzerna Suíça creio que é Luzerna o cantão ali antigamente havia um moço que ele fazia uma operação de cataratas ele é um garoto rapaz lá da roça mas ele pegava um canivete uma coisa bem afiadinha e ele tinha uma mão tão firme passava aquilo e já tirava a pelezinha a catarata e aquilo chegou até até Berna capital ali e a faculdade chamou ele e ele era para fazer essa operação na frente ali dos médicos e dos alunos e trouxeram um caso bem sério para ele ele com um canivete bem afiado ele olhou e disse isso é fácil isso é fácil e ele já foi se aprontou para fazer a operação o doutor disse um momento um momento alunos virou para os alunos e disse eu quero dizer o que vamos assistir agora é a coisa mais estupenda esse rapaz com esse simples essa lâmina na mão ele vai passar a tanto não sei o que a distância do globo se ele riscar se ele cortar a pessoa vai ficar cega o resto da vida e começou a mostrar que aquilo era algo difícil difícil entende qualquer erro era fatal para a vista do paciente terminou de falar para os alunos e ele disse agora pode pode fazer o rapaz foi tremia e de novo ia tentar afastava e por fim o médico disse vai fazer faça rapaz falou doutor antes de eu te ouvir eu não tinha problema em fazer isso mas agora depois que o senhor explicou essas coisas tudo aí eu não consigo mais fazer vamos dizer depois que o senhor explicou essas coisas todas aí vamos trazer para a nossa linguagem antes eu pregava um sermão simples eu pregava truvão puxada eu fazia tudo orava pelos enfermos fazia tudo mas agora o senhor vai explicar o que é essa coisa aí eu não dou conta mais irmãos nunca saia da simplicidade fiquemos de pé preciosíssimo pai que o senhor possa fazer esta trilha na mente no coração de cada irmão para que quando eles verem na mensagem na bíblia eles saberem qual é o lugar de cada coisa e permanecerem olhando para ti na mesma humildade simplicidade fé sabendo que as tuas promessas elas são dadas para os crentes é para o teu povo a tua família agora eu rogo que o senhor leve cada um em paz e lhes dê um bom dia e os abençoe em tudo em nome de Jesus amém